Olá, seguidores do nosso canal da SGTV, programa Almanac Confusão. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria, com muita satisfação de receber aqui um grande amigo, colega, cidadão sangotardense, embora nascido onde mesmo, Rafael? Araújo. Araújo. Estou aqui com o Rafael, mas eu estou numa dúvida se te chamo de Rafael ou de biscoito, Rafael. Como é que é? Biscoito fica mais agradável. Rafael, biscoito. Rafael, então está aí a câmara à sua disposição para você cumprimentar os nossos espectadores? Boa noite, pessoal. Sinto muito honrado de estar aqui participando disso com o Edson. Vamos ver o que sai aqui. Vai sair muita coisa boa, viu, Rafael? Rafael, a sua câmara é aquela ali, olha, se você quiser encarar o pessoal... É do meio? Ali. Então, pode achar que vai... É, mas muito bom estar aqui com o Antônio Rafael da Silva. Esse é o nome que está lá no cartório. Esse é o registrado. Rafael, mas eu tenho muita curiosidade com esse apelido seu, biscoito, porque eu já notei que até a Ana, sua filha, tinha um biscoito. É. Por quê? De onde é que veio isso? Rapaz, foi lá de São Gonçalo da Boiaterra. Eu nasci em Araújo com dois anos, eu fui para São Gonçalo. E quando eu estava com seis anos de idade, mudando para a cidade, para a família, para estudar. Meu pai só ficou na roça. E eu era um moleque, não conhecia quase nada, mas eu andava lá, de calça curta, estilinho no pescoço, e umas pedras no bolso dela, me defendendo. Cheguei na porta de um boteco lá, que eu jogava sinuca, e o cara me perguntou meu nome. E eu contei. E ele falou assim, mas você parece um biscoito. Aí eu fiquei meio cabrendo, e eles começaram a encher o saco. E eu dei uma pedrada no estilinho. Aí a coisa pegou, daí para frente é só biscoito e pedrada, até a coisa firmar. Aí é que pegou mesmo. Foi, aí o negócio ficou feio. Rafael, então quer dizer que você nasceu lá em... Araújo. Araújo. Não é muito longe daqui, não é? Antigamente a estrada que ia para Belo Horizonte, por estrada de chão, passava em Araújo. Passava, é. E ali era ponto de almoço, né? Ponto de almoço. Araújo fica próximo a Bom Despacho, Moema, passa Moema, chega em Araújo. Ah, sim. Então eu mesmo parei ali algumas vezes para almoçar. Tinha um café gostoso, umas broas de... Tinha, né? Um bar de canjica. Você menino, você via ali os ônibus passando? Não, quando eu saí de lá eu tinha dois anos, então não lembro quase nada de lá. Ah, então é. E a gente lá morava na roça nessa época. Certo. Então eu fui para São Gonçalo pequeno. Então você lembra mais é de São Gonçalo, né? Mais é de São Gonçalo. Fui criado em São Gonçalo. Onde você ficou até os 15 anos? Até os 15. Fiz até a oitava série. E depois eu saí para fazer segundo grau em Patos, no Colégio Marista. 71 a 74. Depois eu fiquei uns três anos tentando vestibular. Tentei em Brasília, em Belo Horizonte. Até passar no vestibular em Viçosa, em 77. Quando eu comecei o curso de engenharia, terminei em 82. Então você é engenheiro. Eu fiz engenharia civil. Aí foi numa época também que estava muito difícil de emprego, aquelas coisas, de trabalho. Eu fiquei em 72. Em 77, se você se formou, né? Em 77. Aí eu fui, eu trabalhei em Cuiabá, um tempo, uns dois, três meses só no Afirmo. Depois voltei para Araújo, depois fui para Tucuruí, no Pará. Nossa, então você já andou bastante. Andei um pouco. Você está parecendo... Notícia ruim, né? Rafael, mas isso foi importante na sua vida para aprender as coisas, né? Foi porque eu vi muita coisa, muitas culturas diferentes. Acabei vendo muita coisa boa e coisa ruim também, né? E tudo isso acho que influencia. E a gente aproveita alguma coisa para a vida. Ah, sim. É, eu não quero adiantar o expediente, não, mas eu já vou adiantar. Não quero, mas já vou. É, é você falar que, por exemplo, madeira velha produz um som mais limpo. É, a madeira já está curada, né? Ela não tem mais problema de dilatação, mas ela já está estabilizada. É, assim também a pessoa. Eu acredito que vai lapidando com o tempo, né? Você já está mais curado, né? Eu acho que é... O outro mais velho é mais instruído, né? E mais preparado, às vezes, para a vida. Ou menos, né? A gente não sabe. Eu acho que a gente tem que ter a humildade de saber que vai morrer aprendendo, sempre. Morrer aprendendo, né? Não pode. Pois é, a razão do convite, particularmente, é porque você andou aprendendo algumas coisas aí com essa pandemia, né? Não, vamos falar disso. Aliás, já está aqui na frente, essa viola você fez agora, né? Foi, foi. Essa é a primeira viola que você fez. Foi a primeira. Isso aqui eu gastei um ano pesquisando na internet, foi em 2020, né? E fazendo peça por peça, montando o quebra-cabeça e testando. É o que você, o último aprendizado, você ainda está em processo, né? Estou em processo. Você não está formado ainda. Nessa parte, não. Nessa parte, não. Pois é, mas então vamos voltar agora alguns anos aqui. Quando é que você veio para São Gotar? Porque hoje você é cidadão de São Gotar, né? Sou, sou. Você tem um título lá na parede? Tenho, tenho. Um amigo meu me deu o título de cidadão honorário. Mas eu vim para aqui em 84, acho que é o lugar que eu já morei mais tempo também parado. Então você agora é mais São Gotardense. Mais São Gotar do que em qualquer lugar. Embora não tenha perdido ligação com a... Não, porque eu sempre deixo as raízes em todo lugar que eu passo, assim, né? Alguma coisa, eu deixo amigos, coisas boas também. Então não perco, assim, o contato e nem esqueço isso. Pois é, mas então agora, São Gotardense, você veio para cá como? Como é que foi isso? Aí eu estava em Santa Rosa, trabalhando no Banco Bradesco, quando eu conheci a minha esposa. Então você já foi bancário também? Fui, eu trabalhei, mas foi pouco tempo lá. Eu fiquei uns três meses que eles descobriram que a minha idade já estava meio ultrapassada, né? Aí me mandaram embora. E eu estava namorando, apaixonado, que é a coisa toda. E vou embora, eu fiquei na rua, né? Aí a Ana conhecia o Paulo Ejo, que era prefeito aqui na época. Ele trabalhava em Santa Rosa, atendia lá também. Ela me trouxe aqui na casa dela, nós conversamos, para ela arrumar um serviço para mim. Qualquer coisa que fosse, né? Eu até lembro que ela me perguntou que eu dava aula de quê. Eu falei, uai, na situação que eu estou, qualquer coisa que apareceu, eu tento ensinar. Interessante esse negócio de dar aula, né? O próprio Paulo Ejo foi professor em Brasília, não sei se você já sabia. Não, não, não. Deu aula de Química. Foi, rapaz, coisa boa. Ele era estudante de Medicina. Então parece que eu também fui professor, assim, muito jovem, para poder ganhar uns trocados, né? Exato, é. Para pagar as contas, né? Exato, é o principal. Eu dei aula em Viçosa também, quando eu estudei lá, no curso. Você estudante ainda em Viçosa? É, eu também tinha que me manter, né? E trabalhar um pouco. Mas aí ajudava bem. Como é que foi a vida lá em Viçosa, nesse período de estudante? Rapaz, para mim não era muito fácil, não. Você chegou lá em berço de ouro, né, Rafael? Não, não foi berço. Eu fui para lá através de um primo meu, que ele tinha feito cursinho e passado no vestibular lá. A gente já tinha tentado o vestibular em Brasília junto uma vez. Aí eu estava em Belo Horizonte trabalhando em um boteco. Na época ele passou lá, tomou umas pingas, foi para casa do meu cunhado junto comigo, o boteco era do meu cunhado. Ele falou, ó, o semestre que vem eu vou te levar para Viçosa. Eu falei, mas de que maneira, rapaz? Eu não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Não, você vai, chega lá e a gente se via. Ele falou, foi. Eu lá fui fazer cursinho. Aí eu morava lá na República, meio clandestino. Meio clandestino? É, porque aí eu fosse que eu a carteirinha dele para comer lá no refeitório da escola. Eu tenho essa carteirinha até hoje. O Rafael, a gente tem que fazer cada curso. Tem, rapaz. Para sobreviver, né? Eu fiz uma mentirinha para ajudar, não atrapalha muito, né? Aí fiz o vestibular lá para a Engenharia Civil. Todo vestibular que eu fiz foi para a Engenharia Civil. E foi no ano que abri o curso lá. Então era a primeira turma, tinha pouca concorrência, né? Foi mais fácil de faturar o treino. Aí eu entrei em 77. Nesse período eu dei aula, trabalhei de bolsista na escola, fiz um monte de coisa. E formei em 82, julho de 82. Você já formou com um currículo razoável, né? É de escola, assim, de professor, sim, né? Sim, mas de experiência. Não é. De passar por várias coisas. Até de botequeiro, que eu não sabia. Foi, e de todos os sentidos. De bebê também, né? De botecante. Tomar umas cachaça. Dar umas estilingadas também. Ixi, foi muito. Mas, lá para mim era complicado. Você por acaso foi também em graxate? Não, eu tentei uma vez, mas eu era... O cara não quis me emprestar o engraxate. Eu não tinha. Tentou, mas não deu certo. Não. Mas eu fiz várias coisas. Tá bom. Então já vou botar você mais graduado, você dando aula lá na faculdade. Aí você se formou lá em engenheiro. Foi. Eu formei em engenharia civil. Até no último ano. Porque o curso de engenharia e medicina, principalmente naquela época, era um curso meio elitizado. E eu de elite eu nunca tive nada. Então era meio complicado. Você teve que... Eu tive que estudar, foi com um livro de biblioteca. Quando eu fiz a primeira prova lá no SAB, eu nem podia usar calculadora. Eu não conhecia calculadora. Você tem ideia. Meu primo depois me emprestou uma para mim treinando. Sim. Quando eu comprei umas, me roubaram ela ainda. Então o negócio era meio chato. Mas aí eu me virava, sabe? Estudava muito. Xerocava coisa. Pelejava. Pegava caderno emprestado. Roubava livro. Sim. Teve um amigo meu que tinha um livro de física que eu precisava dele para estudar. E eu não tinha, não achei na biblioteca. Corri de manhãzinha, cadê o livro dele? Fui para o meio do mato. Fiquei o dia inteiro estudando. E ele caçando esse livro. De noite eu cheguei e fui lá debaixo do colchão dele. Falei, tá aí. Mas assim, tinha que se virar, né? É. Agora isso eu levava tudo na brincadeira. Eu acho que os caras ficavam até meio implicados comigo. Era por isso que eu nunca parei para chorar não, sabe? Eu escuto, lá também era biscoito? Era. Era. Até os professores. É. Ninguém sabia não. Você carregou o apelido e... Você é biscoito. Não, porque lá quando a gente entra calor, eles já põem um apelido em cada um. Ah. No trote, né? Ah. Falei, não, eu já tenho, né? Você já tem. Já adotei. Pronto. Muito bem. E aí? Não, aí depois que saiu de Viçosa foi as trajetas, né? Aí foi Santa Rosa, bancário. É, aí eu fui para Cuiabá, foi para Tucuruí, né? Ah, sim, você fez esse. Então, por aí eu fiquei, foi com meu irmão e meu cunhado. Meu cunhado tinha um restaurante, eu trabalhava com ele lá de garçom e tudo. Olha. Aí meu irmão mexia era com fazenda, com terra, eu saía atrás dele também. E você já formado, né? Já formado. Só que lá eu não fiz nada de engenharia. Até teve um lance interessante. O cara lá que ia montar uma granja, né? Aí perguntou o que eu sabia fazer de granja. Eu falei, não, nessa parte aí, não entendo nada. Eu não estava muito interessado. Mas aí eu vim embora. Fiquei na casa da minha mãe e disse, minha mãe já tinha voltado para os... E o meu... Ah, sim, ela estava viúva ali. É, viúva. Você perdeu o pai aos 15 anos. Os 15 anos. Foi em 71, antes de eu ir para Apatos. É, então por isso é que foi difícil estudar, né? Foi complicado. Agora meus irmãos, meus irmãos, todos eles, de alguma forma, me ajudaram a estudar também. Sabe? Que tinha eles... Você era um dos mais novos, né? Eu era o mais novo dos anos. Mais novo. Então eles me ajudavam. Você tem semelhança com o Paulo Ege, você sabe, né? Comprava livros, essas coisas, muitas coisas me deram, sabe? O Paulo Ege perdeu a mãe muito... Ele tinha 5 anos e quem cuidou dele foram os irmãos mais velhos. É isso aí, é muito importante. Frisar. É. Exatamente. Isso aí é um conhecimento, né? Eu acho que família é isso, né? Na hora que um está, o outro tem que acudir. É. Rafael, mas vamos botar você em São Botário, porque senão não vai sobrar nada para vir lá. É, aí para o Bradias foi um amigo meu que era gerente lá e me levou para lá, né? Então depois eu vim para aqui. Aí comecei a dar aula aqui. O Paulo Ege arrumou as aulas para mim no Colégio Integrado. A Vilma era diretora, eram 14 aulas por semana. Eu sei que no início o trem era meio apertado. Tinha fim de semana e para mim ir lá em Santa Rosa virar. Não, ela tinha que pagar a passagem. É, ela tinha que pagar para você. Mas eu fui superando, né? Daí um tempo ela veio para aqui. E aí eu comecei a dar aula no Estado também. Peguei umas aulas de Física, né? E não ficou só no Colégio Integrado. O Paulo Ege me arrumou um serviço, um serviço de lançamento da Prefeitura. Eu fiquei lá uns seis meses também. Trabalhava à tarde, dava aula de manhã e à noite. Certo. Aí... Pois é, mas o Rafael, o engenheiro, a gente vê na cidade, muitas placas aí. É, começou, eu na verdade vim para aqui meio desiludido com engenharia. Eu não estava pensando nem... Você não estava muito convicto, né? Não, não, eu não estava querendo mexer com isso, não. Mas aí não sei quem que falou para o Lelinha que eu era engenheiro. E ele um dia apareceu lá em casa com um desenho e falou, ó, você sabe desenhar? Eu sei. Só que eu não tinha prancheta, não tinha caneta, não tinha dieta, não tinha nada. Certo. Aí... Você ajudou o Lelinha a construir prédio aí durante 12 anos, né? Foi, mais ou menos nessa faixa. Você me falou, foi isso. Eu trabalhava só com projeto. A parte de construção mesmo direta eu nunca toquei, não. Mas eu fiquei um tempão com ele. Mas aí quem me pôs para trabalhar com engenharia foi ele. Começou me pagando 25% do valor dos projetos para me fazer os desenhos. Depois eu fui para dentro do escritório, ele me dava 50%. E nesse batido eu fiquei um tempão lá. Então vão deixar esse engenheiro de lado? Porque eu estou interessado no músico. Isso, aí acho que é mais interessante. E no artesão da viola. Você tem muita coisa para contar. Mas uma coisa que eu achei muito curiosa é você falar que o professor Diniz cantava em francês, é verdade? É, ele fazia umas músicas na sala de aula. Ele tinha e cantava bem? Ele tinha voz boa e as músicas ele sabia, né? Ele dava aula de francês e ensinava aquelas musiquinhas mesmo. Ah, sim. Pois é, Rafael. Mas então vamos falar da música, que parece que é o que... Que interessa mais? É o que comanda esse biscoito. Aí eu, quando eu comecei a cantar, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade. Eu gostava de música desde pequeno. Não podia ver um instrumento, o pessoal tocando. E a minha mãe cantava. Então, eu via ela cantar, escutava a rádio, tudo que aparecia, né? E a minha irmã me deu uma gaita no início. Meu irmão tocava sanfona, me deu uma gaita. Eu tentava imitar a sanfona na gaita, fazia as musiquinhas, até tudo e ouvido. Depois, quando eu já estava na cidade, com uns 11, 12 anos, por aí, o meu cunhado deu um violão para a minha irmã. Só que ela não aprendeu. Não interessou. E eu pegava aquilo e ficava lá, fotucando. E ele tocava, eu tinha um conjunto musical que eu tocava. E eu fiz ele me ensinar, o básico, né? E ele que você fala é quem mesmo? É Antônio Eustá, que eu chamava. É meu cunhado. Seu cunhado? É. Aí ele me ensinou e pegava as letras, eu copiava as letras. Ele pegava o papel e ele punha as cifras, né? Assim, as posições, onde mudava ali. E eu fui treinando. Aí, quando eu estava... Rafa, a pessoa tendo curiosidade, o cara vai ensinando, pega, né? Pega. Aí, com 15 anos, quando eu saí para a pátria, eu já tocava. Levei o violãozinho já nas costas, aí. Ficava no quarto lá tocando. Rafa, isso tem uma importância muito grande, né? Muito, só. Aquilo ali, você tira o estresse, a tensão, né? Daí você está fodido até estudando para uma prova, um trem qualquer. Você pega o violão, canta uma música ali, você relaxa. E você faz roda com isso também, né? Faz, faz muita amizade, né? A música é misteriosa. Ela agrega as pessoas, né? Ah, sim, sem dúvida. Então, assim, isso é que deixa a gente mais... É, porque você nunca foi assim, de estudar com pauta, com seguida. Ah, não, não. A partitura. Eu comecei uma vez lá em Viçosa. O professor também era um moleque novo, mais novo que eu. Mas ele tinha curso de música e dava aula de violão. Sim. Eu fui uma semana. Não, eu fui começar lá, eu não tinha muito tempo. Aquilo tem que ter dedicação, né? E o meu objetivo lá era formar, não era perder tempo. Ah, então em Viçosa não prosperou isso? Não, eu tinha violão, mas tocava. Mas você não abandonava. Não, sempre nas farras, nos botecos, tinha violãozinho para fazer barulho. E em casa mesmo, nas repúblicas. É interessante. Você pode dizer até que o boteco se tornou um local de aprendizado, né? Também. Eu aprendi muita coisa, até com os pontos. Porque você tinha que tocar e tinha que agradar o público. Exatamente, né? Não, o boteco, você sabe administrar, não é muito ruim, não, é muito bom. É, eu até me lembro de você me falar de uma pessoa que te falou que uma noite na farra você perdia. Como é que é essa história? Não, isso foi minha mãe que falou para mim. Sua mãe? Uma vez que eu passava a noite, chegava só o dia amanhecendo, chegava cedo. Ela falou comigo, ela me disse que cada noite de sono que você perde na farra, é quatro dias do fim da vida que você vai perder. Eu falei, olha, eu vou gastar isso enquanto eu estou novo, porque dia do fim da vida não presta, né? Então, perder depois não é um problema. E aí você continuou perdendo. Ah, mas foi muito. Perdendo os dias finais da vida. É, os finais. Eu nem sei se eu vou chegar lá perto. Você nem sabe se vai ter fim, não. Não, isso aí a gente não pode preocupar muito. O Rafael, mas escuta, olha, nós precisamos dar um agrado aqui para o nosso público, escutar o som dessa sua viola, porque o Rafael, você é violeiro, né Rafael? Não é violonista, violonista. Eu toquei violão primeiro, depois que eu aprendi viola, aprendi viola foi quando eu fui para Araújo, quando minha mãe mudou para lá. Um amigo tinha uma viola lá e eu vi aquilo com 10 tarrachas e ele usando só 6, que ele punha só 6 cordas para tocar violão. Eu falei, não, vou pôr as 10 cordas nesse trem e vou ver o que acontece, né? Aí comprei um método, Tonico Tinoco. Você comprou o método? É, que tinha as posições, né? E eu já tinha noção de violão e fui treinando. Mas eu não sou um violeiro também, assim. Eu não tenho as tarimas desses violeiros, o bom aí não. Eu toco, o básico, né? Faço acompanhamento, não sei muito solo, muita coisa, porque nunca dediquei demais, assim, também, de ficar. Mas eu... Ó, mas dá para fazer alguma coisa, porque você fez parte do Clube da Viola. Fiz. O Clube da Viola foi fundado em 2011, 2012, porém, não tem a data certa, não. Eu reunia um grupo, eu já tocava, cantava junto com alguém assim. E os outros falavam, vamos formar um grupo de viola, né? Sim. Que é o Clube da Viola, na verdade. Na época, até o Nézinho falou que o Clube não podia, porque os povos eram de registro, essas coisas, né? Sim. Aí nós formamos uma orquestra de violeiros, jeito caipira. Aí tinha uns cinco, seis elementos. Eu sei que a primeira vez que nós fomos cantar em Araxá, nós fomos cinco naquele táxi do Magelão, com os instrumentos no colo, né? É. E chegou lá, as orquestras tinham assim, vinte elementos, mais, e todo mundo uniformizado, bonitinho, que é a coisa, e nós do jeitinho que nós dava, sabe, a roupa do corpo, sabe? É. Eu falei, ah, eu vou entrar dentro de um tambor, fazer de conta que eu não vim, e vocês vão lá e toca. Mas nós estávamos ensaiadinhos, né? Sim. Subimos no palco lá, fazendo tanto, ficou até bonito o trem, rapaz. É. O povo bateu palma, eu falei, olha, esse negócio, tá bom. Aí no outro ano a gente já foi, fez o uniforme. O que que eram os elementos? Nessa época era eu, o João Rosa, o Nezinho, o Arthur, o Paes. E a Melica também? Não, a Melica nessa época não estava, não. Tinha mais um, não sei se é o Marcelo, acho que é o Marcelo Silva. Pois é, e durou muito tempo esse clube da viola, não? Ah, muito tempo, até 2018. Foi agregando também outros, né? Foi, foi mudando os elementos. É, o Dr. Rommel depois entrou com a bateria pra gente, aí foi, teve contrabaixo o Mário, o Luiz Marques, Mário japonês, Luiz Marques, tocou com a gente, o Luciano Martins, o Tião do Jorge, o Danilo, o Fidel, o Tião cantava, o Danilo tocava com a gente, por sinal, um bom violeiro, o Tião também tem uma voz boa. Aí foi mudando. O Márcio Pimenta tocou com nós também, acho que o Márcio foi um dos primeiros. É, tem alguma coisa a ver com o Padre Pimenta? Eu não sei, sabe? Márcio Pimenta, Padre Pimenta? Pode ser que seja um parênteses, eu não tenho certeza não. Ô, Rafael, mas vamos dar uma amostra aqui pro nosso público? É uma mexida na viola? É uma mexida nessa viola. Quantos anos você tem essa viola? Ah, essa aqui tem muitos anos. É, que você dedilhou aí, eu achei o som fantástico. Já tem uns 10 anos, né? Ela foi feita em 2009, parece. 2009, ela já tá bem curada, né? Tá, né? Essa aqui já tá madura. 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 Amém. 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 Dá pra passar a noite assim, né? Ah, dá. Aí sempre aparece mais companheiro que toca e canta, né? É. Festa fica boa. Isso agrega, a música é uma coisa fantástica, né? Muito bom. Pois é, você tocou aqui, cabecinha. No ombro. Encosta a sua cabecinha. Eu posso pedir um Chico Mineiro, por exemplo? Pode, a gente tenta, né? Chico Mineiro? Combina com viola, né? Combina. Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi os capataz E além dos muitos dias Achegarei ourofim É onde no espaço e na noite Hoje não é um festado de mim A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado O Chico foi baleado Por um homem desconhecido O Chico foi baleado O Chico foi baleado Eu perguntei o meu futeu Acabou sua sonda viola Acabou sua sonda viola Acabou sua sonda viola Acabou sua sonda viola E o público também acha que não. Olha, eu espero. Mas a música é bem comprida. De qualquer maneira, é fantástico, né? Muito bom. Mas vamos deixar mais para frente. Vamos falar de agora do Rafael. Artesão, é artesão mesmo, Rafael? É, na verdade é. Mostra aí a sua primeira viola que você fez para o nosso público ver que você não só dedilha aí, mas também faz, constrói o aparelho, né? Essa é a sua primeira? É a primeira viola. Só tem o que eu não fiz aqui, que eu aproveitei de uma viola velha, que eu não sabia se ela ia dar certo. Ela já tem som? Tem. Ela, eu aproveitei de uma viola velha, essa aqui é a sarracha, né? Que todo jeito, você não tem que comprar. Sei. Isso aqui, ó. Porque a viola estava quebrada lá. Eu não sabia se o trem ia dar som. Falei, não vou perder muito tempo fazendo essa peça. Você perdeu só um ano, né? Um ano só. Aí fiz. A maior satisfação, na verdade, é a hora que você afina e o trem toca, né? É porque você não sabe se vai sair. Você só sabe se vai dar certo, depois dela prontinha e com as cordas afinadas. Essa aí está boa? Essa está afinada. Vamos ver. Ela está até mais alta do que aquela lá um pouquinho. Dá para sair a música, né? Não. Dá para sair a música, né? Dá para sair a música, né? Então, você pode ver o som da viola em madeira maciça, assim, ele é um som mais seco, né? Mais limpo. Sei. Então, eu fiquei muito feliz na hora que eu afinei e realmente ela deu afinação e deu para me tocar alguma coisa. E a gente fica naquela expectativa, principalmente a primeira, né? E falta muita coisa para melhorar, o acabamento. Ela não está ainda no ponto final, não? Ah, essa aqui ficou assim mesmo, né? Agora as outras... Essa é a primeira, você já está na segunda ou...? Estou fazendo a terceira. Estou fazendo a terceira. Já fiz a segunda, ficou um pouco melhor do que essa, em termos de acabamento, né? Sim. Agora, essa parte... A segunda deu som também? Deu, mesma coisa. E eu também, o que eu fiz foi porque a corda da viola normal, ela tem 58 centímetros. E essa aqui eu fiz só com 54. Então, eu tive que recalcular a escala dela inteira. Você teve que fazer uma adaptação. Uma escala e recalcular a inteira para depois. Por isso que eu tinha mais medo ainda de o trem não fechar no final, né? Mas tem uma fórmula, né? Você faz um número lá que você vai dividindo o tamanho da corda que você quer, dá o primeiro valor, você subtrai do comprimento inteiro, depois divide de novo e vai subtraindo até chegar aqui. Imagina, isso é toda uma matemática, né? É matemática, o som é matemática. Agora, a música é matemática, né? É. A música clássica tem toda uma história matemática ali, uma divisão, né? Agora, eu fiz no Excel a fórmula já com a constante que vai dividindo aqui. Então, hoje eu posso calcular qualquer tamanho de corda que você me entregar, eu jogo na fórmula e já dá o resultado. Então, depois eu só vou fazer a marcação. É. Então, é um negócio bem, assim, usei o que eu sabia também de matemática lá. A engenharia aí ajudou, né? E o Excel, né? É, de alguma forma ajudou. Mas, não, também não é coisa tão difícil, sabe? O negócio, o que eu acho que é mais complicado é a paciência, a dedicação, isso aí, tudo que você vai fazer na vida tem que ser... Para produzir esse aparelho aí, primeira coisa? Primeira coisa é preparar a madeira, né? Você já tem que ter as ferramentas. Essas tábuas aqui, por exemplo, foram tiradas no serrote. Eu gastava uma semana para tirar uma tabinha dessa lá na peça. Serrote infininho? Serrote comum mesmo. Assim? É. Não é com aquelas máquinas? Não, sem máquina, sem nada. Esse aqui não tem uma máquina, não. Aí eu construí uma lixadeira, que lixa essa madeira até ela ficar fininha, eu mesmo fiz a lixadeira, para me moldar a madeira até chegar na espessura que a gente precisa, né? Que é bem fininha. É, fiz a forma onde você coloca essas laterais, depois de dobrada, que essa dobra aqui é feita no... Eu adaptei um cano, né? com uma resistência elétrica, porque ele tem que aquecer, vai molhando a madeira e vai moldando ela até ela chegar na posição que você quer. Depois dela chegar na espessura, em torno de dois milímetros, dois milímetros e meio. É. Dois milímetros? E meio. É de dois a dois e meio. Essas laterais e o fundo. A frente até fica mais grossa um pouquinho. Olha! E aí você tem que fazer esse torneado todo aí? Então, primeiro, você pega a peça, você corta ela já na medida certa, né? E depois vai dobrando ela nesse ferro quente lá nesse cano, você molha com água quente. Ah, o calor ajuda a moldar. E ela está molhada também, dá o vapor, né? Ela vira uma espécie de uma borracha? É, ela fica bem flexível. Dependendo da madeira, é fácil dobrar. Porque para fazer isso que está aí, tem que ser... Não, ela vai ficando flexível à medida que você vai esquentando e molhando. E o tipo de madeira? Tem algum especial ou não? Ah, tem muita madeira, sabe? Que eles usam. Essa, por exemplo, aí o que é isso? Isso aqui era um toco de jacarandá que eu tinha, que eu pedi para serrar. Madeira antiga, tipo madeira de demolição. É, toco de jacarandá, esses tocos que a gente vê... É, se tem alguma madeira, você derrubou uma árvore lá no mato, tem um toco lá. Eu mesmo tenho um toco lá. Eu te sei, é todos os tocos que eu tenho. Beleza, eu vou lá então, dar uma pesquisada. Eu tenho um toco lá, que é antigo. Não dá para derrubar árvore verde, hoje em dia nem pode, nem... E também a gente não quer, nem isso. Nem quer. O ideal é... Eu até faço essas tampas aqui de cedro, cedro rosa também. Era um pedaço de um portal que eu tinha lá. Sei. Sabe? Portal de madeira de demolição também. Então, tem que tentar reaproveitar. E eu acho também valorizar a madeira brasileira, porque os tampos, igual isso aqui, é madeira importada. É. É. Isso é tipo um pinho. Esse outro é fabricado no Brasil? É, essa é a fábrica Rosinha brasileira. É. Mas importa madeira. Aliás, importa essas madeiras aqui, a maioria são importadas. Ora. Tem o ébano, que é preto também, né? Isso aqui é tipo um pinho. Abeto, parece que se chama. Pois é, então. Você resolveu o problema da madeira, do formato, depois? Não, aí depois veio fazer o braço, né? Isso aqui é tudo feito com... Eu, por exemplo, usei só grosa, né? Você corta primeiro, faz essa emenda aqui, pra fazer essa dobra da mão, da viola. E depois isso aqui é grosa e lixa e vai moldando ele até chegar no ponto. É a ciência lá, as distâncias. A distância desse traço aqui, o décimo segundo até aqui, é a mesma distância daqui até aqui. Então o mesmo som que dá na corda solta, tem que dar com ela presa aqui, a mesma nota. É. Se não der, não tá afinado. E aí você pega esse pelo ouvido? Não, tem o afinador. Tem o afinador? Tem o afinador eletrônico que você põe e aí você bate, anota, acusa o verde no afinador. Mas os antigos, o afinador era a orelha mesmo. A orelha mesmo. Ou então uma sanfona, né? Por exemplo, uma gaita, porque ela já tem as teclas afinadas, o cara bate na tecla dó lá, por exemplo, e o cara bate na corda até afinar com a sanfona. Os foli, a maioria faz isso, ninguém tem afinador, não. Afina os instrumentos na posição da sanfona que vai cantar. Aí afina ele de ouvido. Depois que afina uma viola, os outros afinam com a melão. Sabe, você vai batendo a corda, o outro tá afinando também, mas aí tem que bater o ouvido. Que coisa interessante, né? Aí o diapasão é a orelha mesmo. E é interessante, porque não é todo mundo que afina um instrumento sem aparelho. É, né? Eu posso até não achar a nota certa, a primeira nota aqui pra afinar, mas se a primeira corda tiver afinada as outras, eu afino sem. É. Sem o aparelho. É. Então, não é todo mundo que faz isso. Impressionante. Mas é o treino do ouvido, porque... Rafael, você fala assim, no ouvido, você... Assim como a gente pode proteger o paladar, pode proteger a vista, você pode proteger também a sua capacidade auditiva, por exemplo, o som muito alto pode prejudicar? Comoda demais. Inclusive a oficina lá que eu mexo, que é as máquinas que tem um ruído violento, né? Eu comprei o protetor, você põe no ouvido, dá uma hora de ligar a máquina. É aconselhado pra qualquer pessoa que trabalha com máquina pesada, qualquer coisa. E esses sons, esses conjuntos que põe lá em... Ah, não, aquilo ali o cara arrasa com a oficina, se ele não usar. Mas a maioria dos cantores mesmo, hoje em dia, já tá usando um protetor. Só o público é que vai ficar surdo, né? É, aqueles ali se lasca, né? Mas é de vez em quando, não é todo dia também, né? Então tem o período que o músico toca todo dia, aí as regras. É igual o cara que trabalha em serralheria, né? Diz que o sujeito chegou e perguntou pra ele, esse barulho não te incomoda, não? Eu falo, não, acostumei, acostumou, ficou surdo. Eu já vi mesmo uma notícia, não me lembro onde, que esses caras desses conjuntos pesados aí, metaleiros, ficavam tudo surdo. A maioria fica. Até porque não tinha esse estudo, essa coisa de tantos decibéis que tolerava pra audição, né? Hoje em dia tem, quer dizer, se o cara pesquisar, ele sabe até que ponto ele pode ir. Mas acontece que o cara vai tocar também, ele quer curtir aquele som ali e pronto, né? É, mas acho que eu estou enveredando por um assunto, que eu nem entendo nada, mas eu fiquei muito curioso por você falar dessa competência que você tem pra distinguir as notas. Todo músico, esses mais antigos, né, eles não usam muito afinador pra instrumento, não. Agora já vem até na própria viola, nesse captador, que você liga e tem um afinador. Olha! Tem uma luzinha ali, que você vai batendo a nota, a hora que fica verde a luz é porque tá na nota certa. Então os instrumentos também estão mais equipados, vamos dizer assim, né? Entendi. Eu conheci instrumento elétrico, foi depois que eu vim pra aqui, eu nunca tinha tocado no instrumento elétrico. Ah, é? Era só acústico, né? Garganta e... Garganta, né? Por isso é que antigamente a voz tinha que ser muito forte, né? Tinha, não precisa, né? É, e o primeiro show de sertanejo que eu assisti num circo, lá em São Gonçalo, por sinal eu passei de bar do pano, que eu não tinha dinheiro pra pagar. Fale o santo. É. Os cantores, depois que terminava a tourada, né, ia pro meio da pista, sem microfone, sem nada. O povo calava a boca, ias abri a boca no mundo a cantar. É. Então de primeiro, os caipiras tinham que ter garganta realmente, não era esse negócio de pegar um microfonezinho e cantar baixinho e eles pôr o som da altura que quer, né? Então era mais peneirado, vamos dizer assim, a qualidade dos artistas antigos, os caipiras, essa é a minha opinião também, não equivale a muita coisa, não. Mas eu considero que tinha uma potência maior de voz, tinha, exigia até as gravadoras pra que a pessoa pudesse vir. Rafael, agora, infelizmente o nosso prazo não é... Grande. A noite inteira, né? Senão não é difícil. É. Eu queria saber de você, você começou a fabricar aí as suas violas, já tá na terceira, né? Na terceira, é. Tem a ver com pandemia? Tem. 2020, a partir do momento que começou a pandemia, eu fechei dentro de casa, né? Eu trabalhava... Aí você entrou em profunda depressão. Não, não deu depressão, essa parte eu sempre pulei. Mas, assim, eu fiquei inativo, né? Se eu fazer, assim, expediente, que fica mesmo preocupado, né? Porque o portal lá em casa ficava já trancado. Teve irmão da Ana que falou que visitar a gente, nós falamos, não precisa ir não, né? Não abrir o portal, não. Foi mesmo. Foi um pânico violento, né? E não é brincadeira, isso é uma prisão, né? E eu já tinha ideia de querer fazer instrumento mesmo, já tinha essas madeiras reabardadas, essas coisas assim, eu sempre juntava uns tocos, velho lá. Mas eu nunca pensei, eu pensava em fazer um curso de luteia, que eles falam, que é o rapaz que fabrica por artesanato um instrumento de corda. Sim. Que eu conheço de teoria. Hoje em dia tem luteia de vários instrumentos. Mas eu procurei aprestar esse curso, o pessoal por aí era muito caro. Falei, ah, vou aproveitar agora que eu estou sozinho e vou pesquisar isso na internet, né? E em casa, eu comecei a pesquisar. Então, o Brás da Viola, eu agradeço muito os vídeos que ele publicou. É. São 32 vídeos, eu vi eles assim, incansavelmente, durante uns três meses. Brás da Viola? Brás da Viola. Quer dizer que se o nosso espectador acessar lá Brás da Viola, vai achar. É, o Tietê Brás da Viola, ele vai achar. E me ajudou muito, apesar que alguns que é aqui, os pulos do gato, eles não publicam. Não ensinam pulos do gato. Aí você vai descobrir os problemas, o que está fazendo, né? E pesquisei outros também, porque aí você digita lá, aparece vários. E às vezes o que não tinha nos vídeos de um, tinha no do outro. Então, fui complementando. Mas é muito medo de não dar certo, muito trabalho, muita paciência, né? Mas aí fui, até chegar no final, o dia que eu terminei, sentei no meio da cozinha, né? Eu, a Ana e a Ana Tereza. A Ana Tereza me incentivou muito, graças a Deus. E pensei agora, vamos ver o que vai dar isso, né? Já falei com a Ana Tereza, você ruma um prego bem forte, porque se der errado, você pendura e fica de enfeite. Aí, afinei, deu certo. Foi até emocionante o trem. É mesmo, foi um momento fantástico, né? Foi, rapaz. Esse trem é igual, não sei, né? Nunca ganhei menino, mas é a mesma coisa de produzir alguma coisa assim, inesperada, sabe? É a sua criatura, né? Cada uma é uma emoção diferente e te dá uma satisfação danada, né? O trem dá certo. Rafael, você falou que precisa de muita paciência. Como é que seria isso? Você ficar lá no seu, lá onde eu visitei, lá no seu gabinete de trabalho? É, no porãozinho. Por horas e horas. É, e às vezes você faz uma pecinha, porque aquilo ali é formão, é lixa, né? Tudo que é coisa. E ali você está concentrado, ali... É, e às vezes no finalzinho você dá uma... O formão sai do rumo e você corta a peça, você perde, você tem que começar... Perde tudo? É, você nem xingar, não pode. Não pode xingar. Sozinho ninguém vai escutar mesmo. Então, assim, é um jogo de paciência mesmo. Eu acho que a pessoa que, para fazer, tem que ter esse controle, né? Mas, para mim, não foi muito difícil, porque tudo que eu fiz na vida foi com paciência. Foi ralado mesmo, né? Foi, foi com paciência mesmo. Quando eu estava errado, eu ria e partia para outra, não era outra, assim, não. Não dá, né? Você tem que aproveitar. Você chegava a trabalhar, assim, quantas horas por dia nisso? Nisso aqui? É. Ah, tinha de... Era o dia inteiro, e às vezes à noite eu ainda ia lá ver alguma coisa que tinha ficado. É. Porque... É um trem danado, né? Você deita e fica pensando, amanhã eu vou fazer essa parte e tal. Aí você começa a matutar para ver o que é o primeiro passo que você vai fazer na peça, como é que você vai partir para fazer aquilo, que máquina que você vai precisar, o quê, né? Aí você também adquiriu muitas peças que você não tinha, né? Foi. Você até me falou os nomes, por exemplo, fala alguns nomes aí. Você fala de... Ferramentas de trabalho. Ferramentas? Ferramentas de trabalho, que é a primeira coisa, é a mesa de serviço. Você ficou com a mesa muito bem feita, né? Ficou, ficou muito bem feita. E depois a lixadeira, que é essa lixa que tira a madeira, fazer a madeira fininha. Quer dizer, o artesão que faz viola não tem como trabalhar sem essa... Mas isso aí até nos vídeos, tem a instrução. Você foi vendo os vídeos? Foi vendo, e o cara já falava, ó, sem isso aqui você não consegue fazer. Você não comprou isso pelo correio, né? Não, eu fui montando. Hein? Você fala a lixadeira? Ferramentas. É, as outras eu fui comprando. Agora essa lixadeira eu fiz mesmo, a bancada toda de madeira. Só o rolo mesmo, que é onde pôr a lixa, que eu comprei o eixo metálico. Sim. E o Renato, irmão do Marcio Pimenta, fez para mim. Torneou ele para mim, para ficar redondinho, né? Certo. E me vendeu um motor, um motorzinho, por sinal, muito bom. E está funcionando lá até hoje. Agora, grampo de prender madeira, vocês têm, eu fui pesquisando, fui fazendo manual mesmo, tudo artesanal. Tem várias peças lá, que fui eu que fiz. E eu uso, mas eu fiz assim, baseado em ver algum lotier que usava aquilo, sabe? Então eu via, gravava a imagem, ia fazer, testava, se não desse eu mudava alguma coisa, até chegar no ponto que deu para mim usar. Mas é um quebra-cabeça. Depois eu comprei. Tem uma tupia, que é a de abrir esses rasgos aqui para fazer, onde coloca o filete, para abrir esse furo, né? Você usa ela para abrir esses rasgos também na mão, tornear e volta. Então é uma ferramenta essencial também que você tem que ter. Porque, a princípio, é muito difícil. Chama-se topia. Topia. Quando você cola o tampo, por exemplo, você anda com ela e roda aqui, ela já para ele certinho. Se você não tiver ela, você tem que fazer isso aqui, uma faca mesmo, um estilete, até chegar no ponto. Você faz uma faca, lixa, faz, lixa, vai chegando. Igual o braço. Esse braço até hoje eu não tenho nenhum aparelho que lixa isso aqui, ó. Eu fiz um cano, revesti-lo com lixa, para me fazer esse contorno aqui. Isso aqui é de bagazinho, você nasce um dia, dois dias. Eu não estou com pressa, eu vou ficando. Rafael, uma curiosidade. Você recomenda isso para uma pessoa que está querendo ganhar muito dinheiro? Não, não ganha, sabe? Esse dia famoso ganha muito dinheiro. Mas, assim, o que vive para produzir. Aí ele se torna indústria, né? Inclusive, tem um cara que eu conheço, que no início ele trabalhava mais manual. Hoje ele tem máquina para fazer tudo. O trem já sai tudo cortado praticamente, só monta. Mas virou fácil. Já é a produção em série, né? É, aí para mim, eu, biscoito, não tenho muito esse objetivo, não. Eu acho que o bom da coisa é você fazer, sabe? Passar a mão, ver se está liso, usar outra lixa e vendo. Até chegar no ponto que você fala, não, agora me agradou, né? Esse braço, por exemplo, não está me agradando. Ele ficou meio quadradão e tal, porque eu não sabia as manhas para chegar no lugar, né? As outras já estão saindo mais torneadas, mais bonitinhas. Quer dizer, mas isso já está agradando eu, né? Se agradar o cliente também, beleza, né? Mas você tem que ter esse gosto de fazer a coisa e sentir bem, né? Porque senão não adianta. Se eu for fazer um trem só para ganhar dinheiro, a minha satisfação pessoal foi para o Brejo. Rafael, você agora é que provocou essa pergunta que eu vou fazer. Você descambou para a filosofia. Eu sei que você já foi chamado de bobo. Se você é bobo, porque você tem tanto título, diploma, não sei o quê, e só tem isso aí assim. O que você acha disso? Mas na época... Foi, aconteceu, né? Aconteceu. Foi um amigo meu. Você que me contou. A gente era muito amigo, e é até hoje, né? E ele virou para mim... Não precisa falar o nome dele, porque eu tive um amigo do mesmo jeito. Ele virou para mim e falou assim, você vai me desculpar. Ele me respeita muito, mas eu acho que você é um bobo. Olhei para ele, porque eu já tenho cara de bobo mesmo. Por quê? Ah, você é questão de título, engenharia, professor de física, matemática, isso aqui e tal. Tem um nome bom. E não ganha dinheiro. Você não é bem sucedido. Falei, é, do ponto de vista. Falei, porque eu acho que eu sou mais rico que eu sei. Aí ele falou, por quê? Falei, porque eu tenho um lote, uma casa, e eu não quero nem um centímetro para fora disso aqui, que não é meu. E vivo feliz aqui dentro. Você tem uma fazenda, cheia de gado, um monte de coisa, mas está sempre de olho na fazenda do vizinho, pensando em comprar ela. E o dia que você comprar ela, você vai querer comprar do outro. Então você nunca vai ter sossego na vida. Isso não é riqueza, não. Isso para mim é doideira. Mas é as coisas assim, é a maneira de pensar, o respeito é a maneira dele também. Eu acho que cada pessoa se sente feliz de alguma forma, né? Se a maneira dele se sentir feliz é essa, parabéns, né? Eu não vou ficar. Pois é, mas nesse pequeno caso, tem toda uma filosofia de pensar a vida, né? Eu acho que é apanhando que a gente aprende, né? Você vai vendo que muitas coisas não fazem muito sentido. Então, assim, eu acho que ser bem-sucedido é ser feliz. Se você tem dinheiro, mas não é feliz, você não é bem-sucedido. Tá bom. Rafael, vamos ter que tocar mais umas músicas, porque o nosso tempo já está acabando. Acabou. Incrível. Você quer que toque nessa aqui mesmo e uma outra elétrica, né? Eu quero que você toque onde você achar melhor, porque o artista é você, não sou eu, né? Isso aqui está mais confortável. Eu até ia pedir uma espécie de gruta da saudade, porque eu sei que é uma música muito especial para a mãe, não é? É, essa música eu fiz mais em homenagem à minha mãe. É a composição sua? É. Eu já escutei isso, Rafael. Você vê que você está famoso já, viu? Eu tenho muita composição, muita música. Eu tenho uns caderninhos lá que, ao que você acorda assim, é inspirado, né? Sim. À noite, às vezes, e tal. Eu sempre escrevo alguma coisa. Ah, sim. Mas tudo engavetado. Eu comecei a fazer isso, eu tinha uns 14, 15 anos. É, beleza. A primeira música que eu fiz, eu tinha 15 anos. Você está parecendo um poeta, Fernando Pessoa, que ele precisou morrer para eu soltar os poemas dele na prática. Mas eu nunca puse isso assim. Mas não vão esperar isso, não. Vão botar as músicas. Eu nunca coloquei isso assim para ninguém, não. As músicas até que eu canto, até gravadas às vezes no YouTube, assim, no Facebook, né? A Ana Tereza criou uma página para mim no Facebook, ela é mais que administra essas coisas, né? Sei, sei. E até acho muito bom essas coisas assim. Ela também me ajudar dessa forma, porque eu não tenho muita manha dessa coisa de computação, essas coisas, não. Não, mas você deixa que a Tereza faz para você, né? Não, não, você vira, né? Não é pisando também essa coisa do sucesso, essa fama, nada, não. Acho que é mais a satisfação pessoal mesmo, você fazer as coisas... Compartilhar. Exato. E o que nós estamos fazendo aqui com o nosso público é compartilhando uma experiência de vida fantástica. Exato, é. Porque o sucesso e o ser bem-sucedido, para mim, é a mesma coisa. Se você não tiver feliz, você não tem sucesso que cubra, que resolva o problema. Exatamente. A gente vê tanta coisa assim de gente que tem milhões e... É, tem uma expressão que fala assim, a alegria é a prova dos nove. É. Então, se você não está bem, está tudo perdido, pode parar. Você tem que dar um jeito de mudar alguma coisa, né? O que eu tento é ficar bem sempre. É, Rafael, você está me enrolando. Vamos lá. Vamos lá. Então é... É a Gruta da Saudade? Gruta da Saudade. Gruta da Saudade. Vejo a luz da esperança que apaga a tristeza, na água que leva a lembrança de tempos passados. na luz que brilha, na luz que brilha, ilumina o futuro que vem, na paz que lugar nos parece e lembra alguém. A mãe que acolhe seu filho no forte abraço, recolgo de alguém que se foi e deixou a lembrança. A brisa serena do vento me traz alegria. O canto do vento dos pássaros faz a melodia, o canto do vento dos pássaros faz a melodia. O canto do vento dos pássaros faz a melodia, o canto do vento dos pássaros. O canto do vento dos pássaros faz a melodia, o canto do vento dos pássaros faz a melodia, o canto do vento dos pássaros. O canto do vento dos pássaros faz a melodia, o canto do vento dos pássaros faz a melodia, o canto do vento dos pássaros. O canto do vento dos pássaros faz a melodia, o canto do vento dos pássaros faz a melodia, o canto do vento dos pássaros. Viola, o seu confiado Revela o passado na imaginação Viola, a raiz brasileira A porta-bandeira da nossa canção Viola que vem dos antigos Trazendo consigo nossa tradição Viola é coisa que é nossa Origem da roça tem cheiro de chão Viola, a sede que dá glória O preço da história que chama a ser fã Eu sou a viola Viola é obra divina Que não discrimina a raça e a cor Viola é toda magia E uma poesia falando de amor Viola é a alma que canta Abrindo a garganta de um cantador Viola é falar de saudade Da simplicidade do interior Viola é lindo secreto É o analfabeto ensinando o doutor Muito bom isso, viu? Inclusive esse verso final Analfabeto ensinando o doutor Eu me lembrei do programa da Rádio Navarro Desnaturalizando A gente sempre acha que o doutor sabe tudo Com todo o respeito pelo doutor E o analfabeto não sabe nada Nós temos que desnaturalizar essa ideia É eu quando dava aula O analfabeto sabe muito Quando eu dava aula eu sempre falava No primeiro dia de aula geralmente eu falava Os meninos não sabem Que todo mundo Na minha cabeça, né? É doutor naquilo que ele faz bem Indiferente da profissão Pode ser engraxate, pode ser servente Pode ser pedreiro, pode ser engenheiro Pode ser médico, pode ser o que for Ele é doutor naquilo que ele faz Eu não sei fazer, então eu tenho que respeitar o que ele faz Tem o vaqueiro, tem o retireiro, tem tudo Então, o capinador de roça Se não souber, ele corta a planta, né? Então, eu acho que é por aí E se conscientizar para esse lado Acho que o mundo fica mais interessante Fica Rafael, você vai terminar com um chá de ouro Está aí o seu público esperando a sua palavra final? Ah, eu só quero agradecer a vocês aqui A oportunidade, né? E a paciência de quem estiver ouvindo Porque é muita coisa, muita história E a gente, às vezes, não tem tempo E nem traquejo, né? Para passar uma coisa de qualidade Mas espero que tenha gostado Agradecer, obrigado Rafael, eu tenho certeza que Se tomar a mim como referência Todo mundo gostou muito Eu espero Eu te agradeço a sua boa vontade De vir aqui e nos prestigiar Agradeço a todos que nos acompanharam No nosso programa A humanagem confusão Está aí o Pix Para vocês ajudarem a continuar Com esse programa no ar E também aí tem uma conta E muito obrigado E até o próximo programa Tchau 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 Tchau